Nível 6, se vacilar é dive. Bota, Ione, é assim, eu acho que o Ranger pegou o bracinho do Gucci e falou, vou te ensinar a gankar. Opa, opa, e olha a rota do topo, o Giggle contra a FNB, e aí ele foi pra cima, ele recua! Era mais um ataque básico, o Giggle pode receber ainda, hein? Vai ter avanço invernal e Mangual, é só conectar, é praticamente impossível sair, ele não tem mais flecha, é Mangual, tá aí! É telegrafado e é abate pra FNB!